Você por acaso colocou uma senha na BIOS da sua placa-mãe, né? Ou na placa-mãe do seu notebook aí? E é por isso que você tá nesse vídeo, né? Obviamente. E eu vou mostrar aqui pra você como que você faz pra resetar, né? Retirar essa senha, porque muitas placas novas, as novas placas com BIOS UEFI, já não adianta nem mais você tirar a bateria, tá? A senha não se perde, elas gravam lá, ela fica criptografada da mesma forma. Então eu vou mostrar, é muito rápido e prático. E eu só te peço uma coisa. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tom e você tá no canal Trimoritec. Aqui eu tô sempre trazendo dicas, notícias e reviews sobre tecnologia. Então se você curte o assunto, já deixa seu like, dá aquela força pra gente. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E principalmente, não pula. Já salva esse vídeo aqui nos seus favoritos, porque ele pode ser útil até também mais pra frente, tá? No futuro, ele pode servir pra você. Vai que você esqueceu qual é o site que eu vou mostrar aqui. E qual o método que eu tô mostrando. Você vai encontrar resets aí pra placa-mãe, pros seus notebooks aí da Asus, Acer, Sony Vios, Samsung. E até as BIOS legadas, né? As mais antigas também. Vamos logo, o que tá acontecendo com você, né? Você tá tentando entrar aí na BIOS, tenta digitar a senha e dar errado. O que você vai fazer? No caso aqui do Acer, a gente tenta digitar a senha, ele já avisa que tá um erro. Você vai errar a senha três vezes. Errou uma, ele avisa que tá errado. Errou duas, avisa que tá errado. Errou a terceira, ele vai te dar a opção de você digitar, pedir um código de reset. Então, você vai nessa opção. Às vezes no seu notebook aparece, às vezes, com as palavras diferentes aí. Mas, basicamente, vai ser isso. Ele vai mostrar ali uma opção de gerar um código pra resetar sua senha ou pra simplesmente sair da BIOS. Você vai gerar esse código. No caso desse notebook aqui, ele gera um código de dez dígitos. Tem lá no site, eu vou mostrar aqui, que tem a opção de dez e de oito dígitos pro Acer aqui. Tá bom? O mais antigo é com oito, o mais recente é com dez. Você vai tomar nota, você vai anotar direitinho esses números aí, o código que vai aparecer pra você. E vai reiniciar o seu notebook normalmente, tá bom? E com o seu notebook já funcionando, ou em outro notebook, ou até no seu próprio celular, tá? Você não precisa, às vezes, reiniciar o notebook. Acessa o site que eu vou mostrar aqui pelo próprio celular. Você já consegue fazer ali na hora, tá? Então, o site é esse aqui, o biosbug.com ou biosbug.com, e no caso aqui a gente escolhe o Acer dez dígitos. Aqui do lado a gente encontra, ó, se você quiser, tiver com a BIOS, a ASUS, o Sony, o Acer já tá aberto aqui. Samsung ou um alegado, aqui embaixo também tem aqui a Acer de oito dígitos. No caso nosso aqui é o de dez mesmo. Ele já mostra o que você vai fazer. Você vai entrar na BIOS, errar as três vezes e anotar a chave. Com a chave anotada, eu já anotei, eu já tô com ela copiada aqui, ó. A gente vai digitá-las aqui e clicar em enviar. E ele já vai retornar, olha só, ele já gera. Gerou o código aqui, toma nota. Toma cuidado pra você não errar um zero ou a letra O maiúscula aí. Toma nota desse código. Você vai voltar, vai errar de novo as três vezes a senha e vai entrar com este código, tá? Aproveita, já se inscreva no canal da galera lá, tá? Vou até me inscrever aqui agora, porque com essa conta aqui, ó. Eu ainda não era inscrito, o Toxic Nerd. Isso aqui geralmente é um gerador que vazou, tá? Isso aqui a gente... Ah, você tá com um problema? Gera esse código, liga pro suporte da Acer que eles vão fazer este serviço aqui pra vocês. Eles vão gerar. Mas isso aqui a gente tá tomando um atalho, né? E vai tá resetando a BIOS aí pra vocês. E se esse vídeo te ajudou aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like, dá aquela força pra gente. Tá vendo que foi bem curtinho? Já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos que tem sempre novidade aqui pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho